É o vilão dos luxo que levaram pro mandelão Aí DJ Mandrake, só é 100% porque não tem 200, tá bom? Então é 100% original, pega a visão, ó Elas gostam de orgia, elas querem sacanagem Querem putaria, querem se envolver de verdade Sentar na piroca do DJ Mandrake Sentar na piroca do DJ Mandrake Sentar na piroca do DJ Mandrake Falou que tava motivado, que ia me conquistar Já deu carro, já deu jóia, apartamento foi comprar Pros bicos sou mercenário, eu duvido saber jogar Eu sou bandida, milionária que não precisa roubar Só pra eu te dar, eles querem me bancar Só pra eu te dar, mandrake, você tem que me bancar Só pra eu te dar, o mandrake vai me bancar DJ Mandrake, 100% original Elas gostam de orgia, elas querem sacanagem Querem putaria, querem se envolver de verdade Sentar na piroca do DJ Mandrake Sentar na piroca do DJ Mandrake Falou que tava motivado, que ia me conquistar Já deu carro, já deu jóia, apartamento foi comprar Pros bicos sou mercenário, eu duvido saber jogar Eu sou bandida, milionária que não precisa roubar Só pra eu te dar, eles querem me bancar Só pra eu te dar, mandrake, você tem que me bancar Só pra eu te dar, o mandrake vai me bancar